Ser ambulante, uma ficção da língua portuguesa. Antes de começar a falar, queria só perguntar a vocês para responder quando chegarem a casa. Os países da África, do Norte, são países de cultura árabe. E todos os dirigentes desse país falam a língua árabe. Na África do Sul, que é o país mais democrático, a África sul-de-sariana, os dirigentes antigos desse país, que eram os boas, falavam também a língua boas, que era o africano. A língua deles não falavam uma língua africana das nossas. A restante África subdesenvolvida, que é as línguas mais bancas, os dirigentes sempre falaram as línguas europeias, inglês, francês e portuguesas. Por que esta tal África ficou subdesenvolvida? Qual é o papel da língua de desenvolvimento? Mas eu vou-vos contar histórias pessoais, como jornalista e como escritor. Um dia, fui fazer uma reportagem em Benguela e visitei o ciclista Pepino. Fui lá entrevistar o Pepino, em Benguela. O Pepino, que era dono de um hotel, já morreu. Imaginando profissão, mostrou o seu atleta de trabalho. Estava lá na mercenaria, no instrumento de martelo, o pai, etc. E ele mostrou o caixão dele. E disse, camarada Mendonça, este é o fato de que roubo-se de Guadalupe Moreno. Um caixão bonito. Que é para não estar a espera com a família Rompe da Gênesis, era uma senhora que ele fez o caixão dele. De seguida, ele foi-me para outra sala e mostrou três grandes quadros de Karl Marx, Lenin e Engels, os teóricos do socialismo científico. Russo e Alemão. Depois, há um fato dessa entrevista que eu nunca compliquei. Só vou contar hoje que ele fosse direito. O Pepino disse, quando a UNIT ocupou a cidade, por alguns dias, depois das primeiras eleições, eles ocuparam e entraram lá na casa dele, numa cenaria e no hotel. E eu disse, o Pepino, a tropa da UNIT entrou aqui nesta sala e viam os quadros do Marcos e do Israel. E ele disse, sim, entraram. E como é que você se salvou? Porque eles quatro são conectados com a caráter. Ele disse, eu lhes falei da nossa língua, o mundo, e eles foram embora. E eu perguntei, ô Pepino, e o que é que você lhes disse? E ele respondeu, ah, são coisas novas. Eu não insisti com o Pepino, é o segredo dele, não é? Presumir que ele tenha esse safado, não só por isso eu digo os ocupantes, na língua básica era o mundo, mas pelo bom uso da língua comum. Estavam a falar de todos os amigos de um país. Deve ter usado alguns provérbios. Talvez, eu não insisti, Pepino não lembrou, e assim não publiquei esta parte da entrevista, que hoje eu divulgo aqui neste fórum. Agora, passados muitos anos sobre esta entrevista, veio o meu pensamento de uma dúvida. se, em 1975, os três filhos anulados se comunicassem nas suas línguas de bando, será que o resultado do entendimento teria sido outro? Lá no acordo? Porventura, o linguajar português teve influência cultural na determinação do desfecho do acordo do horror? Quer dizer, um acordo de entendimento dos povos colonizados, qual foi uma situação, escrito na língua do colonizador, ficou algumas vezes marcado no coração dos representantes dos povos bando que o assinaram? Não faltou qualquer coisa no texto do acordo de horror, escrito nas nossas línguas bando? Um provérbio, qualquer coisa, não é? Ou melhor, não deveria ter havido um segundo relativo entendimento do Caio em Angola, só com os três movimentos, sem a mediação da língua europeia, a maior escala geométrica possível desta comunicação, da minha experiência habitada na terra que me vim nascer em Angola, eu nasci no mundo alto, como escritor, e com ela, a problemática da pertença etnolinguística na questão ontológica da moralidade. Acoplaro esta experiência ao uso das línguas que falo e escrevo, o português e parte do timbúmulo. O episódio que abre esta comunicação visou apenas suscitar uma certa atenção da vossa parte para a importância das línguas na construção do homem urano singular e coletivo. Vou abordar a temática que dá algum outro tipo da minha comunicação, dividindo-a numa atria memória residual, memória ficcionária e memória construção. Memória residual. A minha influência foi vivida num quintal com uma família larga e cujo modo de fala principal era dominante da minha avó. A minha avó falava quase exclusivamente do timbúmulo, principalmente com a minha mãe e as minhas tias. Mas quando se dirigia a mim, ela tratava-me por menino e procurava falar português. Dentro de casa, a rima dominante era do meu pai, o português. De tanto escutar a minha família larga no quintal, ficou-me uma memória residual do timbúmulo, que se vai perder no cada dia que passa por falta de prática oral e escrita. Eu já não consigo matar ninguém que fala quem não é o meu pai. Há tempos li um anúncio da Aliança Francesa a facilitar um curso de timbúmulo, mas fiquei um tanto quanto desapontado porque não entendo como é que uma instituição da França, do nosso país, é que teve essa iniciativa altamente louvável de nos ensinar a nossa língua nacional, em vez de ser uma instituição pública ou privada na Angola. Há três anos fiquei rebosejado pela oferta de aulas de timbúmulo, por parte de um jovem do movimento de entrados em Angola. Curso pago, fiquei por lá uns meses, mas foram insuficientes para aprofundar a língua e aprender o que realmente assumo, o que realmente quero falar e escrever, que já domino a 60%. Este assunto do ensino público ou privado das línguas nacionais merece um estudo e um debate nacional, porque as línguas do banco podem ser ensinadas à comunidade, às crianças pequenas. Voltando à minha infância, fui crescendo e a frequência da escola primária apostou-me cada vez mais da unidade da minha querida avó, de modo que contratei um vizinho da minha idade de 12 anos, o coelho, para me dar aulas de timbúmulo. Arranjei um caderno de aprendizado de timbúmulo e foi assim como se escreveu a palavras de timbúmulo, as quais nunca mais me saíram da cabeça. Eu pagava ao meu vizinho, ao meu amigo, um escudo por cada pacota de cinco aulas. O escudo era uma hora de tempo colonial. Por isso também não deu para ter aulas suficientes porque eu era amigo e não tinha muito dinheiro. O volume de timbúmulo que eu conseguia aprender durante a vida, servindo para alguma coisa. Uma de elas é poder escrever as canções nesta língua que eu dou alguns minutos. A memória definida ao diário. Desde 1975 vimos a diário em Angola a construção de uma memória coletiva pluriétnica, multinacional e racial, por duas vias. A primeira foi a exclusão ou discriminação da nova história independente da inscrição da memória marcante de outros grupos etnolinguísticos na antroponímia da nação. A segunda consistiu na imposição de um modelo centralizado de desenvolvimento cultural, digitalizado para servir à revolução. As associações culturais das quais a União dos Institutores Amorados Negro, da qual eu já não faço parte, cujo pintor ideológico se notava pelo peso da massa pensante e dela escrita, excluindo do seu receio membros de outros partidos de alguma partida. A memória de Aroldes filha da angularidade cultural, imposta com maior relevância, quando arrebentou a curva de 27 de maio e se impediu às emissoras da rádio e televisão de trocar a música popular urbana com os músicos mais importantes do semba, Arthur Nunes, urbano micástrico de 27, durante dez anos. Dessa década, nunca mais a música popular em línguas nacionais foi a mesma. Hoje, praticamente perdeu a sua expressão. O outro grande fator de entendimento da angularidade cultural é a identização do processo literário no interior das fronteiras. Os escritores da diáspora são os que têm maior visibilidade nas redes sociais mundiais, como os escritores de agora. Os escritores que vivam aqui, embora, praticamente não existem. O encaixe dos angulares na contemporaneidade deve passar pela massificação do ensino do inglês, língua dominante no mundo da política, da finança e da cultura. Vejamos que, mesmo os grandes países que se fundaram na base da língua, a França, a Alemanha e a Inglaterra, e mesmo o Japão e a China, são bi e até ter línguas, sendo o inglês uma das línguas necessárias à inovação tecnológica, à expansão comercial e ao desenvolvimento socioeconómico, mas, igualmente, à projeção global da sua literatura. A minha prática de escritor, homem de cultura, fica muito reduzida devido à quietização do escritor residente. Eu estou a produzir literatura numa língua em início de extinção. Eu, português. Alexandre Borges fala em erradicar o português ponto de extinção que a língua portuguesa caminha para extinção mais depressa do que o rinocerão. O português está prestes a bater a bota. Pela mesma razão que todas as outras línguas que não engolês estão prestes a bater a bota. A monocultura do sucesso. Pense no que está no seu top of mind. Se tem ou não vem atrás, nesse mindset. Estará na cláudia. O importante é estar sempre homem. Viu o mail. Foi ao chá. Recebeu o briefing. Fez o tipo de briefing. Teve atenção ao target e ao benchmark. Fez o brainstorm com visto a bring heaven. O problema é o budget. Mas pense no ROI. Não tem business plan. É um B to B. Não um B to C. Não um view o share man. É o nosso core business. Tem de experimentar o coaching. Falta-nos mentoring. Trabalhe em cohort. Conseguiu um growth funding. Mas não se esqueça do deadline. Recebeu o forward? Agora faça o forward. Dê-nos o feedback. E cuidado com o carro. É uma questão de know-how. Ninguém abre a prima pastoria. Tem uma startup. Então, diz ele que o português está por um fiozinho. Não vai cair em conversa de telefonias e CPAPs. Hoje mesmo, amigo. Já está certo para ligar estes conceitos. Então, está muitos conceitos como googlear, acessar e outros mais. Mesmo aqui, nós temos um coffee break aqui neste seminário. Coffee break. Estão a falar de melhor. Então, para eu ser um escritor conhecido e líder internacionalmente, tenho hoje que escrever em inglês. O português não me faz nada. Não me transporta a minha escrita para fora do mundo, nem para os prêmios internacionales. Vamos já ver. Eu sofro o drama da invisibilidade literária internacional, depois a de uma língua portuguesa. E a sua subalternização ao patronalismo académico dos seus estudios internacionais. Em detrimento do conceito de independência, a África Austral continua a sofrer da síndrome do isolamento cultural entre as nações, que criou insularidade geofântica de matrícula ocidental. O drama desta geografia insularizada reside na constatação da crise. Para podermos comunicar e desse modo conhecer os produtos culturais regionais, o cidadão de língua oficial portuguesa da África Austral tem de ter uma simples competência linguística ocidental. Português, francês e inglês. Muito mais do que o Lingala, o Swahili, o Mbuk, por exemplo, línguas maternas originais. A nível da região austral, as línguas europeias apresentam-se como uma barreira para a construção de uma fraternidade cultural idealizada entre Angola e os dois cômodos, a Zâmbia, a Namídea, o Zimbábado e o Gabal. Esta confinação linguística impede que nos integremos conhecimentos as tendências do romance africano e que participemos nos eventos literais regionais que podem catapultar o escritor angolano para o reconhecimento em outras leituras, a começar pela porta em África. Os centros de difusão da literatura africana e discussão portuguesa continuam baseados em Lisboa e São Paulo. Enquanto não formos editados em Portugal ou no Brasil, ninguém sabe das nossas obras, nem sequer da nossa existência como escritores. E mais grave ainda, com a anglofonização do planeta, enquanto não for traduzido para o inglês, jamais alimentarei a esperança de um dia ganhar o Mankuker Prize of Literature ou o Prêmio Nobel da Literatura, nem mesmo Eiko Ken Penza ou o Prêmio Nobel da Literatura da Nigéria. Devido a este confinamento das leituras que têm língua portuguesa, o brasileiro João Votor Ribeiro compreendeu esta exigência comunicacional e, no nosso tempo, resolveu aprender sozinho inglês, como só escrever também inglês. Conclusão. É bom sabido que as nações mais desenvolvidas consternam sempre um banco fundosido ou cultural, prioritariamente determinado pela língua, mesmo que essas nações sejam constituídas de vários povos. Já entre nós, aqui na África Austral, o subestrato banco, Estado linguístico a cada década que passa, está tornando-se oposentos, e o elemento desse subestrato das línguas locais está em desistência ao latino. Você sabe que no Japão todo mundo fala japonês, na China todo mundo fala mandarim, no Vietnano também fala mandarim, no governo e outro lado. De memória, mas falam inglês e francês também. Da memória ficcionada e quase consolidada na maioria das mentes pelo quarto português, temos que os angolanos estão ao final de contas num conjunto, numa amálgama de povos e culturas vendilhados num único modo territorial, que o Portugal convenceu chamar de Angola. Povos esses que se comunicam a tradução oficial portuguesa. Esta é a memória construída e ficcionada durante os 500 anos de comunicação e continuada do período pós-colonial. Para a afirmação global do escritor agora, escrever e falar em português é menos abrangente do que escrever ou falar em inglês. Paul Kagame mudou a língua oficial de Ruanda, o francês, para o inglês. Nós podemos e devemos ensinar o inglês na escola primária, para além do português e uma língua proposta por Francisco Neto, que seria o quinto. E enquanto não tivemos o quinto, nós aprendemos o quinto, o quinto, o quinto e o quinto e o quinto e o quinto. Para deixar para as gerações futuras um prestigioso legado linguístico, local e internacional. Com esta reforma linguística do ensino continuaremos a ser uma ficção da língua portuguesa, ficção incontornada pelas determinações históricas do encontro de civilizações, porém com o rasgo cultural de sermos globais pela anglofonia e cada vez mais africanos para a língua antrogeral ou para as nossas línguas mágicas. Muito obrigado.